Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Ministério da Saúde, entrevista coletiva com o ministro Alexandre Padilha. Serão anunciados os municípios que vão receber os médicos cubanos selecionados no programa Mais Médicos e também será divulgado um balanço da segunda etapa de inscrição no programa. Acompanhe. Doutor Leônidas, podemos começar? Tá bom. Doutor Leônidas, podemos começar? O ministro Alexandre Padilha vai divulgar os municípios que vão receber médicos cubanos pelo programa Mais Médicos. São 400 profissionais cubanos que participam do programa. Também vai ser divulgado agora o balanço da segunda etapa de inscrição de municípios e de médicos encerrada na última sexta-feira. Na primeira etapa do programa foram registrados 1.096 profissionais com diplomas brasileiros. A maioria desses médicos, 51,5%, vão para periferias de capitais e regiões metropolitanas. Os 48,5% restantes vão para cidades do interior e regiões de alta vulnerabilidade social. A região nordeste receberá o maior número de médicos seguida do sudeste, norte, sul e centro-oeste. Já os 682 profissionais formados no exterior, selecionados na primeira etapa do programa, participam do módulo de avaliação do programa em oito capitais do país, condição para que recebam o registro profissional provisório e comecem a atuar nos municípios no dia 16 de setembro. O programa Mais Médicos foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff em 8 de julho e faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do SUS, com o objetivo de acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país. A segunda seleção foi aberta no dia 19 de agosto para adesão de novos municípios e médicos brasileiros e estrangeiros que puderam se cadastrar até o dia 30 de agosto. Os profissionais selecionados nesta etapa... Bom, vamos acompanhar então a entrevista coletiva. Uma avaliação dos municípios que terminaram o segundo ciclo de inscrição e os médicos também na última sexta-feira, fazendo uma revisão do processo até aqui e dos próximos passos que nós estamos adotando. Então, pode passar. Como vocês lembram, 3.511 municípios foi no primeiro mês do programa de adesão, 15.460 vagas solicitadas. Os critérios... Volta aí, por favor. Os critérios para alocação de médicos são aqueles, como conhecidos, o próximo. Nesse primeiro mês, nós tivemos 1.096 médicos brasileiros, 282 estrangeiros que homologaram a participação na primeira etapa, 519 municípios foram atendidos, cerca de 15% das cidades inscritas no programa. Foi aquele primeiro balanço que vocês têm conhecimento já. 514, nesse segundo mês de inscrição, que encerrou na última sexta-feira, no dia 30 de agosto, nós tivemos 514 novos municípios e 25 distritos sanitários indígenas que solicitaram mais 1.165 profissionais. Esse é o saldo das novas adesões no campo dos municípios e, evidentemente, das vagas solicitadas por eles para essa próxima rodada. Aí está, por Estado, um quadro também por Estado, o Estado de Minas Gerais com 72 novos municípios, o Estado de São Paulo com... São Paulo com 72 municípios e o Estado de Minas, melhor dizendo, com 52 municípios, invertido. Foram os que tiveram a maior quantitativa de solicitação nessa segunda rodada. Em relação às inscrições de médicos, nós tivemos 3.016 novas inscrições de médicos, sendo 1.414 com CRM no Brasil e 1.602 profissionais formados no exterior. Destes, 951 já concluíram o cadastro, ou seja, já estão aptos, a partir de hoje à noite, iniciarem a escolha dos municípios e das vagas ofertadas. E aí eles vão poder escolher essas vagas ofertadas, dentre aquelas que já existiam anteriormente e as novas vagas que se somaram nesse segundo ciclo de inscrição. São 541 com CRM válido no Brasil e 410 formados no exterior. Então, 951 já estão totalmente aptos a iniciar essa escolha. Porém, eles terão até a quarta-feira, meia-noite, para atualizar e finalizar o seu cadastro e também realizar essa escolha. Portanto, em tese, todos os 3.016 poderão realizar essa escolha e fazer isso se completarem essa fase do cadastramento até a meia-noite da quarta-feira e, consequentemente, também realizarem já as opções dos municípios. Próximo. Nesse segundo mês, médicos de 65 nacionalidades, que atuam em 40 países, se sobressaindo esses países que estão colocados aí, é bom que se esclareça que, em relação à nacionalidade, nós observamos o país de atuação. Mesmo que tenha uma formação em um determinado país, vale a informação de que ele está atuando em um outro país que tenha mais de 1,8 médicos por mil habitantes. Próximo. Dos 3.511 municípios inscritos, 701 não foram selecionados por nenhum médico. 68% dos municípios apresentam os piores IDH do Brasil. 84% estão no interior do Norte e Nordeste, em regiões com mais de 20% da sua população, vivendo em situação de extrema pobreza, que, como vocês lembram, foi um dos critérios importantes para a definição do chamado grupo prioritário. 701. São da primeira etapa. São da primeira etapa. Essas cidades solicitaram 2.140 profissionais e abrangem uma população de 11 milhões de pessoas, sendo 5 milhões vivendo em zona rural. O índice de mortalidade nesse conjunto de municípios é de 26 mortes por mil habitantes, ou, aliás, por mil nascidos vivos, desculpa, que é uma vez e meia maior do que a taxa de mortalidade infantil do Brasil. Então, é um grupo, esse grupo desses 701, que está numa situação de indicador sanitário pior do que o conjunto da média dos municípios brasileiros. Próximo. Esses 701 municípios estão distribuídos em 22 estados. O Piauí tem o maior número de cidades, com 121 cidades. A Bahia é o segundo estado, com 108. E o Maranhão está em terceiro, com 90 municípios. No Nordeste, são 503. O Norte, 88. O Sul, 79. O Sudeste, 26. E o Centro-Oeste, 5 municípios, que estão entre os 701. Os médicos, que são do Ministério da Saúde de Cuba, através da cooperação internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde, após a avaliação do quadro desses 701 municípios e da situação de provimento, de escassez e do critério de população extrema pobreza, foram construídos os critérios da sua alocação. E eles ficaram em 206 municípios e 13 distritos sanitários especiais indígenas, que, dentro dos critérios de IDH, a grande maioria se encontra nos critérios de IDH baixo e muito baixo. Próximo. Os 334 médicos vão para 182 municípios, com 20% ou mais em situação de extrema pobreza. 26 médicos vão para 24 regiões metropolitanas, mas para as áreas que eram consideradas antigamente como o setor censitário 4 e 5, as áreas de extrema pobreza das grandes cidades e das regiões metropolitanas. E 40 médicos vão para 13 distritos sanitários especiais indígenas. A região nordeste, 503 municípios não foram escolhidos por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro, receberá 105 municípios e um de 6, no estado do Maranhão, receberá 207 médicos oriundos da cooperação internacional, distribuído nos estados da forma como vocês estão observando aí. O maior, até pela própria demanda e número de vagas e municípios, o estado da Bahia, com 45. Depois vem o estado do Maranhão, o estado de Pernambuco e do Ceará. Próximo. Na região norte, serão 88 municípios que não foram escolhidos, 69 municípios dos 88%, 88% será atendido, e 12 distritos sanitários especiais indígenas, que receberão 157 médicos humanos da cooperação internacional. O estado do Amazonas e o estado do Pará praticamente se igualam nessa alocação, 62 no estado do Pará, 61 no estado do Amazonas, e os outros estados da região norte, com essa alocação, 16 no Tocantins e os outros com 6, 6 e 6, Acre, Amapá e Roraima. Próximo. Em relação à região sudeste, serão 26 municípios que não foram escolhidos por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro, e esses 26 municípios receberão 30 médicos da cooperação internacional, a grande maioria no estado de Minas Gerais e na região dos municípios de extrema pobreza, uma boa parte na região do chamado Vale do Jequitinhonha. E três médicos no estado de São Paulo, em áreas também que são de região metropolitana, mas com áreas de extrema pobreza, e municípios que não foram escolhidos por nenhum profissional. Próximo. 79 municípios que não foram escolhidos por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro na região sul, e seis municípios receberão seis médicos urbanos no estado do Rio Grande do Sul, também com a mesma condição e o mesmo critério de região metropolitana na área de extrema pobreza, que também não foram escolhidos por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro. O perfil dos médicos urbanos da cooperação internacional, 42% deles já estiveram em pelo menos dois países, dentre os mais de 50 com que Cuba já estabeleceu acordos dessa forma, todos têm especialização em medicina de família, 84% têm mais de 16 anos de experiência em medicina, a busca por esse perfil visou encontrar profissionais habilitados, as cidades com habitantes em situação de vulnerabilidade, que é o conjunto desses municípios que têm indicadores sanitários de maior gravidade e que estão nessa condição de pobreza e nessas regiões do Brasil. Próximo. O cronograma que está em curso para os médicos brasileiros, de 2 a 4 de setembro, a escolha dos municípios por médicos formados no Brasil, ou com diploma revalidado, isso vai até a próxima quarta-feira, meia-noite, de 6 a 9 de setembro, os municípios médicos terão acesso a quais os municípios que eles foram alocados, entre as seis opções que eles fizeram, dentro dos critérios do edital, o sistema eletronicamente faz e aloca esse profissional, e aí ele faz a homologação, que é a concordância com a opção do município para o qual ele foi alocado de acordo com as opções que ele colocou e com as vagas que existiam e os critérios do edital de alocação. Ele faz a homologação entre 6 a 9 de setembro. No dia 1 de outubro, será o início das atividades dos médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado nos municípios. Então, isso será a partir do dia 1 de outubro. Não está incluído aí, mas existirá também, dentro desse período, como nós fizemos durante esse mês passado, de agosto, oficinas regionais também com os municípios para articulação com as coordenações estaduais do recebimento desses profissionais no dia 1 de outubro próximo. No dia, em relação ao cronograma dos estrangeiros, no dia 13 de setembro, será feita a divulgação das vagas disponíveis para médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior, sendo que os brasileiros formados no exterior têm prioridade em relação aos médicos estrangeiros do momento da escolha e da alocação do município, fruto que essas vagas serão as vagas remanescentes daquela homologação do dia 6 a 9 de setembro. Então, as vagas que ficarem remanescentes serão ofertadas. De 13 a 15 de setembro, os médicos brasileiros formados no exterior e os estrangeiros farão a sua escolha e o sistema selecionará essas vagas, primeiro rodando a lista com os médicos brasileiros formados no exterior, depois com as vagas remanescentes, dentro do próprio critério, com os médicos estrangeiros e divulgará, será divulgada essa opção de alocação. A partir daí, entre 16 a 18 de setembro, haverá a homologação das inscrições por médicos brasileiros formados no exterior e também por médicos estrangeiros. Eles deverão confirmar a escolha, a opção que fizeram e a alocação que o sistema realizou. De 23 a 27 de setembro, será realizada a emissão de vistos e passagens para médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior, assim como também o processo de legalização documental lá na nossa área consular, nas nossas embaixadas e em todo o mundo, que está fazendo esse processo de legalização documental e de acompanhamento da documentação apresentada já lá no exterior. E, após isso, a emissão do visto e da passagem aérea. No dia 4 de outubro, a chegada ao Brasil dos profissionais que atuam no exterior. E, de 7 a 25 de outubro, o módulo de acolhimento e avaliação, que é o que hoje se encontra na segunda semana com esse ciclo atual. E, no dia 28 de outubro, será o início das atividades nos municípios desse segundo grupo, que chegará aqui ao Brasil e também, evidentemente, iniciará as suas atividades. Próximo. Em outubro, será o início do curso de especialização em atenção básica, com o mínimo de 360 horas, na modalidade semipresencial. É evidente que esse curso, ele será estendido com módulos adicionais pelo tempo de sua duração, ou seja, terá um contingente maior de conteúdo a ser agregado. E, se o médico não tiver desempenho satisfatório, ele poderá ser desligado, será oferecido pelas universidades do Sistema UNASUS, inclusive, que estará sendo aberto agora um edital para adesão de novas instituições ao Sistema UNASUS, inclusive com a participação das escolas de saúde pública estaduais, de outras instituições, que têm qualificação no campo da formação de atenção básica e que, por uma mudança do decreto presidencial que estrutura a UNASUS, poderão também participar e se somar às universidades federais e estaduais que hoje já compõem o rol de instituições que têm capacidade de certificar na área da atenção básica e que fazem esse curso de especialização. Nós vamos ter um ganho de instituições que têm uma trajetória, uma história de formação no campo da atenção básica que vão somar com as universidades que hoje já existem e estão lá para o compor do Sistema UNASUS e ofertar esse curso de especialização. Próximo. Bom, eram essas as informações preliminares. Nós estamos à disposição de vocês, e o ministro Alexandre Padilha também poderá realizar esclarecimentos adicionais. E são essas informações dessa, de uma primeira etapa do segundo ciclo de inscrições e de uma segunda etapa do primeiro ciclo, porque em relação à alocação dos médicos da cooperação internacional, que vocês viram aí os critérios, e o segundo passo, que é o momento de escolha dos municípios e a finalização da escolha dos municípios, que dá nova adesão para essa segunda fase de inscrições de médicos de municípios. Muito obrigado, doutor Mozar. Passar a palavra ao doutor Enio, do Conasemes. Bom dia a todas e todos. Ao ministro, saudar o ministro, a OPAS, Joaquim Molina, o Mozar. Eu acho que o treino está no trilho, o ministro, e começou a andar. Eu acho que isso é o importante. Certo, os municípios, alguns já receberam, poucos já receberam, já estão felizes. Os outros estão aguardando. Eu acho que nós começamos um processo importantíssimo para os municípios, principalmente das regiões que estão com mais necessidade. Isso já é claro, já todo mundo reconhece a necessidade que os municípios têm, de médicos. E nós começamos, acho que queremos acompanhar esse processo agora, acho que vai ter comissões estaduais, com a presença da OPAS também, dos COSENS, para conhecer o processo. O processo não vai ser tão rápido, como nós gostaríamos, mas também não vai demorar muito. Acho que nós vamos ter rápido, um termo médio, de a gente estar colocando, aumentando a oferta, e é o processo que eu acho que demorar há alguns anos, talvez, mas que vai ter um avanço muito grande nessa fase que nós estamos nos próximos meses. Então, eu acho que nós estamos felizes, os municípios, desse grande projeto, que vai ter grandes benefícios para a nossa população, do SUS, para a população do SUS, que nós somos responsáveis. Muito obrigado, ministro. Doutor Enio, Molina, hoje não quer falar? Quer falar, Molina? Quer falar? Não, não. Mas eles vão querer que você fale, Molina. Então, retomando, primeiro, nós estamos divulgando, vocês lembram que todo mês está aberto o processo de inscrições de médicos que queiram se inscrever no programa Mais Médicos, tanto médicos brasileiros, quanto médicos com registro profissional, fora do Brasil. Nós tivemos, então, nesse segundo mês, como já disse o doutor Moussa, mais de 3 mil médicos inscritos, desses quase mil, já tem toda a sua documentação concluída, cadastrada, tem um conjunto de profissionais ainda que tem até a data da homologação que ele faz para o município para poder fazer, concluir todo o documento cadastral. Então, mais ou menos como foi feita no primeiro mês de inscrições. Eu quero só chamar a atenção para algumas datas aí. Quem tem registro profissional no Brasil, começou no dia de ontem, à noite, depois das 20 horas, tem até o dia 4 de setembro para fazer uma das opções entre os municípios, agora são mais de 4 mil municípios onde ele pode optar. Então, a gente só vai ter aquela lista dos 701 da segunda etapa depois que forem feitas as escolhas por esses médicos. Então, estamos fazendo agora o momento da escolha dos profissionais. Eles têm que colocar em cada um dos seis grupos, uma opção em cada um dos seis grupos. Então, até o dia 4 de setembro para concluir essa inscrição, é importante a gente poder divulgar isso para os médicos que têm registro profissional no Brasil. E no caso dos médicos que não têm registro profissional dentro do Brasil, eles só passam a escolher os municípios depois que os médicos brasileiros escolheram, porque a prioridade é sempre dos médicos brasileiros que já estão no Brasil. Então, a partir do dia 13 de setembro, depois de divulgado os dados, a homologação pelos médicos brasileiros, que nós vamos ter a possibilidade e a oportunidade dos médicos que têm registro profissional fora do Brasil passarem a escolher um entre os municípios dentro do processo de inscrição individual. Retomando aquilo que o doutor Mozar falou, a nossa expectativa é no começo de outubro que os médicos brasileiros desse segundo mês de inscrições comecem a trabalhar nos municípios e no dia 4 de outubro começa o processo de avaliação de três semanas feitas pelas universidades públicas dos médicos com registro profissional fora do Brasil que venham para o Brasil. Então, hoje começa o processo de escolha dos municípios dos médicos brasileiros que participam do segundo mês de inscrições. Segundo, eu queria reforçar o monitoramento que o Ministério da Saúde faz junto com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde do início da chegada para a atividade de atendimento o início do programa de treinamento em serviço de atendimento dos médicos com registro profissional no Brasil. Eles têm até o dia 12 de setembro para se apresentarem e começar a fazer o atendimento nas unidades básicas de saúde nos municípios. um médico que não fizer isso até o dia 12 de setembro e se não for homologado pela Secretaria Municipal de Saúde informado do Ministério de Saúde ele está excluído do programa Mais Médicos. Então eles têm até o dia 12 de setembro para começar suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde que informar a coordenação nacional do programa até amanhã até o dia 4 de setembro confirmar a desistência de um médico que não compareceu já afirmou que desistiu ou que foi excluído como aquele caso de dois médicos em Alagoas que chegaram lá queriam negociar a carga horária não cumprir 40 horas fazer menos tempo a Secretaria Municipal de Saúde já informou a coordenação do programa que excluiu esses profissionais quem fizer isso até amanhã até o dia 4 de setembro vai poder ofertar essas vagas não ocupadas por médicos brasileiros nesse segundo mês de seleção pelos médicos que começam a optar pelos municípios e depois começa a rodar o sistema a partir do dia 5. Então desde ontem nós informamos isso para as Secretarias Municipais de Saúde hoje ao longo do dia a ouvidoria ativa do Ministério da Saúde está ligando para cada uma das Secretarias Municipais de Saúde e para os médicos que homologaram confirmaram que queria ir para o município que devem se apresentar até o dia 12 de setembro para as atividades do programa nas unidades de saúde está ligando para que tenha quem desistiu confirmar a desistência ter essa informação esse quadro então as Secretarias Municipais que confirmarem a desistência do médico até amanhã a coordenação nacional do programa vão poder colocar essa vaga não preenchida agora não ocupada vão poder colocar essa vaga à disposição dos médicos brasileiros que começam a optar pelo município hoje e dos médicos com registro profissional fora do Brasil que começam a optar pelo município no dia 13 de setembro quem confirmar a desistência só depois disso só depois do dia 12 de setembro só vai poder ofertar essa vaga no terceiro mês de inscrições que vai começar no mês de outubro nós estamos acompanhando muito de perto a verdade as Secretarias Municipais o Enio sabe muito disso estão vivendo o drama que toda vez vivem quando faz concurso público ou seleção pública que você faz uma seleção tem um número de profissionais e aquele drama para o profissional se apresentar a unidade de saúde confirmar começar a trabalhar por conta do mercado extremamente aquecido esse drama é muito maior no caso da atenção básica de saúde maior ainda nas unidades onde tem na periferia concentração de pobreza então esse monitoramento está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério nós queremos reafirmar não será aceito de forma alguma qualquer tentativa de profissional ou de Secretaria Municipal de Saúde de não cumprimento da carga horária de 40 horas nas unidades de saúde então a gente já saudou inclusive a atitude imediata de dois municípios no estado de Alagoas ontem a presidência do COSEM de Alagoas reforçou isso para todas as Secretarias Municipais de Saúde os COSEM nos estados estão reforçando e é importante se isso acontecesse qualquer profissional queira não cumprir a carga horária é muito importante que a Secretaria tenha até amanhã para notificar informar a coordenação nacional do programa caso queira que essa vaga esteja disponível para os médicos que estão selecionando agora nós não temos dúvida nenhuma que o programa Mais Médicos pelo monitoramento e pela maior oferta de profissionais médicos seja os brasileiros ou seja trazer médicos de outros países vai ajudar a moralizar um problema sério que nós temos no sistema único de saúde que é o cumprimento da carga horária pelos profissionais sobretudo na atenção básica de saúde e terceiro reforçar aqui o esforço da distribuição desses profissionais da cooperação internacional com a organização pan-americana de saúde mais uma vez nós queremos agradecer a organização pan-americana de saúde e o ministério da saúde de Cuba por oferecer a possibilidade de incluir o Brasil entre as suas missões externas humanitárias que permitir que nós possamos já nesse primeiro mês poder oferecer médicos em uma parte dos 701 municípios que não tinham sido selecionados por nenhum profissional anteriormente isso está nos permitindo preencher toda a demanda de médicos para os distritos de saúde indígena que nós precisávamos ocupar nesse momento dos distritos que estão na Amazônia Legal Brasileira por isso cerca de 40 profissionais vão para os distritos de saúde indígena da Amazônia Legal Brasileira com isso nós estamos preenchendo toda a demanda que tem a capacidade instalada lá hoje tem a unidade de saúde que pode receber esse profissional ocupando toda a demanda desses profissionais da Amazônia Legal Brasileira nos permitiu fazer com que a gente possa colocar 91% desses médicos em municípios de extrema pobreza do norte e nordeste do país citar o exemplo de Melgaço que é o pior IDHM divulgado há três semanas atrás Melgaço passa a ter médico na atenção básica de saúde permanente com supervisão a partir desse programa do Mais Médios o Mais Médios consegue levar médicos para Melgaço extrema pobreza foi um critério não só para o norte e nordeste mas também para o Vale do Jequitão em Minas Gerais que vocês sabem então a gente está conseguindo ocupar todos os municípios dos 701 municípios que estavam na cidade de Minas Gerais a gente consegue ocupar com o programa Mais Médicos nessa primeira leva além São Paulo e Rio Grande do Sul foram os dois estados que tinham maior demanda de profissionais médicos nós estamos conseguindo uma pequena parte dos profissionais menos de 9% dos profissionais indo para esses dois estados dizer que a preparação da chegada desses profissionais da cooperação internacional no dia de hoje nós estamos fazendo 18 oficinas em todos os estados onde esses profissionais chegam com as secretarias municipais os prefeitos o COSEMES e as secretarias estaduais onde vai receber esses municípios da cooperação internacional a partir de amanhã hoje a OPAS Ministério da Saúde já se desloca para alguns desses estados inclusive vai fazer visita em loco do acompanhamento da estrutura para preparar a recepção desses profissionais juntamente com os outros profissionais que tem registro profissional fora do Brasil que começam a se deslocar para os municípios a partir do dia 14 de setembro 14, 15 e no dia 16 de setembro temos a expectativa do início das atividades desses profissionais acho que é isso e está à disposição de vocês bom dia ministro Joana da Folha de São Paulo duas perguntas com essa segunda rodada a gente viu 3 mil pré-inscrições na primeira rodada a gente teve 18 mil tinha aquela discussão se tinha ou não boicote e tudo mais mas frente a essa segunda rodada de inscrições eu queria saber como é que o senhor pretende o que fazer além de trazer 4 mil médicos cubanos porque agora a gente já subiu para 16 mil e 600 pedidos de vaga claro que uma parte já foi mas queria saber então qual é a próxima estratégia se já tem algum outro acordo com outro país ou tudo mais e a segunda é o Correio deu uma matéria hoje falando de um médico que acusado de mutilar mulheres no Amazonas selecionado pelo Mais Médicos aqui para ir para Águas Lindas eu queria saber se o ministério tem conhecimento do caso e se vai fazer alguma coisa obrigada em relação ao caso desse médico nós recebemos essa informação no dia de ontem esse médico entrou no Mais Médicos porque o CRM dele está ativo apesar dessa suspeita dessa acusação em nenhum momento foi inativado o CRM dele ele tem um CRM ativo no estado de Rondônia por isso que ele pôde se inscrever no programa Mais Médicos já no dia de hoje nós buscamos notificar o Conselho Federal de Medicina sobre o que está fazendo com esse caso qual é o grau de suspeita qual é o procedimento que está sendo feito exatamente para que a gente possa a partir dessa opinião do Conselho Federal de Medicina poder ver o que vai lidar com esse caso desse profissional em relação nós nesse momento nós precisamos vocês viram são mais de 3 mil que se inscreveram mais de mil quase mil já tem toda a documentação definida qual é o cadastro nós precisamos esperar desses profissionais que se inscreveram no segundo mês qual é a quantidade deles que vai confirmar o cadastro a documentação a distribuição que vão fazer nos municípios então a partir depois dessa distribuição dos municípios desse quadro que virá da distribuição dos municípios no segundo mês da quantidade nós vamos poder ter um pensar estratégias outras estratégias que não as que nós já estamos utilizando para trazer mais médicos para o Brasil só reforça não só esse processo de inscrição mas o que está acontecendo na entrada na chegada dos médicos brasileiros no dia de ontem só reforça a importância de termos estratégias as mais variadas para trazer profissionais médicos de outros países porque nós temos um número insuficiente de médicos hoje sobretudo para dar conta da demanda de médicos na atenção básica do nosso país agora sim ministro bom dia de novo é Camila do portal Campanerute a minha dúvida é o seguinte logo que os cubanos chegaram e foi anunciado essa cooperação com opas foi dito que eles passariam por uma seleção e nessa distribuição já por municípios conta com os 400 médicos ou seja os 400 já foram selecionados todos eles passaram essa é a minha dúvida eles passam pelo mesmo processo de avaliação inclusive é conjunto mesmo critério com o mesmo rigor dos outros profissionais estrangeiros que já estão distribuídos também na lista dos municípios eles passam pelo mesmo processo de avaliação nessas três semanas ou médicos da cooperação internacional junto com médicos se inscrevendo individualmente são as mesmas processos de avaliação mesmos questionamentos mesmo acompanhamentos mesmos professores mesma instituição assim como os outros já tem também a distribuição definida pelos municípios nós estamos já definindo aqui a distribuição desses da cooperação internacional para a preparação dos municípios hoje está tendo oficina com todos os prefeitos secretarias municipais de saúde eles só irão para os municípios assim como os outros só irão atender os municípios caso passem pelo processo rigoroso de avaliação que está sendo feito pelas universidades então vocês já contam com eles todos os outros os 200 e poucos estrangeiros 268 estrangeiros outros é um número maior 282 estrangeiros e os 400 cubanos a partir de hoje estão todos eles nós sabendo aonde para onde vão quais são os municípios todos eles estão passando pelo mesmo critério rigoroso de avaliação três semanas só vão para os municípios caso passem por esse processo de avaliação se não passarem não vão para os municípios além dos municípios a gente precisa preparar os municípios para recebê-los receber a preparação lembra que os municípios tem compromisso com o auxílio de moradia e alimentação então a oficina de hoje nós fizemos semana passada na oficina com os outros estrangeiros dos municípios para onde iam os outros estrangeiros e hoje a oficina dos municípios para onde vão os médios da cooperação internacional bom dia ministro poliana da tv globo eu queria saber se você completando a pergunta da colega se vocês já desclassificaram se teve algum médico estrangeiro que passou por esse processo que foi reprovado ou se vocês não finalizaram ainda e quando vão ter esse número se já tem um balanço pelo menos parcial de quantos médicos não se apresentaram quando o senhor fala que essa situação se repete como quando se faz um concurso público se já tem um balanço para saber qual foi o aproveitamento do programa da inscrição até agora e saber como é que vai ser a avaliação na prática desses médicos assim que eles assumirem os seus postos de trabalho se tem avaliações teóricas ensaias bimestrais enfim como que é esse processo de fiscalização em relação em relação as três semanas de avaliação o processo de avaliação acontecerá no final das três semanas então só no final das três semanas na avaliação que as universidades públicas fazem nós vamos poder ter um balanço de algum profissional que foi avaliado que não pode ir para o município nesse momento ou por conta da língua portuguesa ou por conta de conhecimentos de como que atende um paciente porque tudo isso está sendo avaliado de forma rigorosa pelas universidades públicas então esse dado nós teremos no final das três semanas de avaliação eles fazem uma linha de base já no começo da metodologia que tem tanto em língua portuguesa quanto os outros depois é feita a avaliação ao longo das três semanas segundo como eu disse nós estamos hoje a ouvidoria do Ministério da Saúde está entrando em contato com todos os municípios que tem até o dia 12 de setembro para receber profissionais médicos brasileiros para checagem se o médico confirmou se tem algum grau de desistência dos profissionais médicos se tem alguma confirmação em relação a isso amanhã nós vamos ter um primeiro dado que é dessa primeira checagem da ouvidoria e do comunicado que as Secretarias Municipais de Saúde de Farão para a coordenação do programa elas têm até amanhã à noite para fazer um comunicado caso já confirme a desistência do médico ela pode fazer esse comunicado até amanhã à noite para poder oferecer essa vaga no processo de inscrição que está acontecendo no segundo mês mas quando o senhor diz que ele já está acontecendo um programa que acontece em rechonamento de comporção público o que o senhor se baseia nas matérias de vocês não, não, não tem não, não tem nas matérias de vocês ontem tinham secretários do ministério em várias capitais nós acompanhamos várias capitais agora não temos nenhum balanço parcial nesse momento a ouvidoria do ministério esperou o dia de ontem para a partir de hoje de manhã entrar em contato com cada secretaria municipal de saúde cada médico que estava nesse momento para saber se tem confirmação de desistência se tem confirmação da data que vai se apresentar porque eles tem até o dia 12 de setembro para começar suas atividades profissionais até o dia 12 então a ouvidoria liga tanto para os médicos quanto para as secretarias municipais de saúde os municípios que já tem confirmação de desistência do médico e querem colocar essa vaga não ocupada no dia de ontem à disposição desses 3 mil médicos que vão começar a escolher os municípios a partir de hoje eles tem até amanhã à noite para notificar a coordenação do programa sobre a confirmação dessa desistência os médicos tem até o dia 12 de setembro para começarem as suas atividades nos municípios quem não começar até o dia 12 de setembro está excluído do programa a terceira questão é tem essas 3 semanas de avaliação que a universidade realiza de todos os profissionais médicos estrangeiros depois eles começam a ter as suas atividades nos municípios a atividade nos municípios eles passam a partir de outubro como foi dito pelo doutor Gozá começa o curso de especialização nos municípios que é o que pode dar o título de especialista em atenção básica no SUS brasileiro então o curso de especialização tem aulas de ensino à distância tem momentos presenciais tem processos de avaliação que são feitos são sendo feitos regularmente nesse curso de ensino à distância que começa a partir do mês de outubro e os profissionais quando vão para os municípios os que tem registro profissional fora do Brasil eles começam já o processo de supervisão pelas instituições supervisoras aí tem relatórios permanentes do supervisor com o médico é checada a produção desse profissional médico no sistema de informação de atenção básica que é o ESUS atenção básica no sistema implantado pelo Ministério da Saúde tem visitas presenciais do supervisor ele tem um tablet que ele se comunica permanentemente com o supervisor então o supervisor pode terá aulas proferidas permanentemente por professores universitários aulas que vão vincir na distância para todos os profissionais de saúde e avaliações regulares pelos supervisores no modelo mesmo modelo que foi feito do PROVAB do programa de valorização da atenção básica onde o supervisor tem avaliações tem provas que são aplicadas regularmente para os profissionais precisam de avaliação do atendimento dele na equipe essa avaliação é fundamental para que ele possa ter o título de especialização que é do curso de especialização feito pela UNASUS Dr. Mazak esse trabalho de ausculta dos municípios ele também está sendo feito pelas coordenações estaduais do programa a ouvidoria a partir aqui de Brasília e as coordenações estaduais nos estados que tem a participação dos COSEMES das secretarias estaduais e do ministério e nós temos essa coordenação descentralizada ela também está fazendo esse contato com os municípios para poder ter essa checagem dessa questão da desistência e da confirmação daqueles que estão assumindo Bom dia ministro Grazielli repórter do Correio Brasiliense eu quero voltar nessa história do médico que o Correio noticiou hoje queria saber se é feita alguma análise da ficha criminal de quem dos médicos que se inscrevem no programa se tem algo do tipo e se esse médico vai continuar além disso eu queria voltar também a outra coisa que é a questão do critério de 1.8 médico por habitante a gente deu uma olhada em alguns casos que tem estudantes tem médico que é um exemplo formado na Bolívia mas mora no Brasil não pode atuar aqui porque não podia mas que pelo programa está podendo participar eu queria saber se isso vale funciona mesmo ou se o ministério vai continuar recorrendo das outras ações que correm na justiça a respeito disso eu realmente não entendi o critério eu não sou setorista de saúde eu estou meio perdida não entendi o critério desse 1.8 médico por habitante por mil habitantes sendo que ele é formado em um ele é formado em um país com déficit de médicos mas ele pode atuar em outro ele pode atuar no Brasil vou explicar primeiro em relação a esse critério o ministério da saúde é defensor e signatário de recomendações da organização mundial de saúde sobre recrutamento de profissionais sobretudo profissionais médicos para atuar no país uma das recomendações que um país não deve buscar profissionais que atuam em países que tenham menos médicos proporcionalmente do que o Brasil então no processo digital nós excluímos na regra digital nós excluímos que possam participar do programa mais médicos qualquer médico que está atuando num país que tenha menos médicos por mil habitantes do que o Brasil acontecem algumas situações por exemplo de uma pessoa ter se formado na Bolívia mas ela está atuando na Espanha ou está atuando na Argentina então no caso dos profissionais que foram aceitos pelo programa eram profissionais que poderiam ter se formado num país que tem menos médicos por mil habitantes do que o Brasil mas eles vieram porque eles estão atuando a autorização profissional deles o exercício profissional deles hoje é num país que tem mais médicos por mil habitantes do que o Brasil é o registro é o registro a atuação deles então você tem situações de um profissional por exemplo que se formou no Peru no Equador na Bolívia que estava atuando estava trabalhando na Espanha alguns estavam trabalhando na Argentina então isso foi permitido a atuação tem uma decisão judicial e nós estamos buscando recorrer essa decisão judicial para manter esse critério estabelecido no programa a coordenação do programa envolvendo não só o Ministério da Saúde mas a própria AGU recorre a essa decisão judicial para que a gente possa manter esse critério e aí tem um processo na Justiça de discussão sobre isso e o Congresso Nacional também está debatendo esse tema em relação quando nós fazemos o processo de inscrição primeiro de quem tem registro profissional fora do Brasil é checado não só os antecedentes profissionais como antecedentes criminais também de quem tem registro profissional fora do Brasil nós excluímos alguns profissionais que tinham todas as outras documentações todas as outras questões mas no processo final no filtro final para a entrada no programa foram excluídos ou por antecedentes criminais ou por algum tipo de antecedente profissional esse caso citado é de um médico brasileiro com registro profissional aqui no Brasil por isso na medida que soubemos dessa informação nós buscamos já de imediato uma consulta ao Conselho Federal de Medicina de como tratar esse profissional para saber o que o Conselho Federal de Medicina está fazendo em relação à suspeição desse profissional apuração em relação a esse profissional porque ele tem um dos CRMs no estado dele ativo por isso nós estamos consultando o Conselho Federal de Medicina que é quem acompanha os registros desses profissionais quando tem mais de um estado então nós estamos consultando o Conselho Federal de Medicina para confirmar essa situação confirmar a situação e confirmando a situação certamente excluiremos do programa doutor Mozar eu tenho só uma informação adicional nesse critério nessa questão específica dos médicos formados na Bolívia isso que o ministro explicou é correto eles podem ter exercício profissional em outros países alguns tem na Espanha na Argentina mas no caso das liminares que você está se referindo é que utiliza a análise inicial do judiciário de que eles não estariam fazendo parte do sistema de saúde daquele país portanto não estariam nesse critério de estar em países recrutando médicos em países com 1.8 porém eles tem uma outra situação que é requerida pelo programa que nós entendemos que aí poderá ter uma dificuldade porque uma das questões que estão exigidas é a declaração de exercício profissional no país de atuação se esse médico não está atuando nesse país lá e está no Brasil aqui que foi a observação do judiciário para que ele pudesse não desfalcar o sistema de saúde daquele país porém ele tem que ter uma autorização de exercício se ele não tiver essa autorização de exercício ele não vai poder porque esse é um dos outros critérios do programa e nós estamos exigindo essa autorização de exercício se ele está no Brasil e não está exercendo no país e não tem essa autorização ele não vai poder continuar no programa só essa informação adicional aí também e além de todos os recursos na esfera judicial que a Advocacia Geral da União está realizando Andrade Souza Andrade Souza Jornal Globo duas perguntas primeiro sobre o caso de uma médica alagoana que foi alocada no Recife e ela teve alguns problemas para cuidar da mãe e está tentando uma transferência em casos assim vai ser permitida alguma exceção alguma adaptação para esses médicos que foram alocados em alguns lugares e a segunda pergunta sobre a grande ausência de médicos no primeiro dia ontem isso preocupa o Ministério quanto ao sucesso a viabilidade do programa? A ausência só revela um drama que os municípios e as secretarias estaduais têm quando fazem processo de seleção pública com cursos que tem que aguardar às vezes alguns dias rodar a lista até confirmação desse profissional médico nós hoje ao longo de todo o dia está sendo checado junto a ouvidoria cada um dos municípios estamos reforçando as secretarias municipais de saúde que quem quiser aproveitar essa vaga nesse processo de seleção atual desse mês até amanhã para confirmar a existência desse profissional no seu município e com isso podem colocar essa vaga à disposição dessa seleção que está acontecendo nesse mês e eles têm até o dia 12 de setembro e só revela um drama que os municípios e estados têm cotidianamente quando fazem o processo de seleção que é por conta de um mercado extremamente aquecido dos profissionais médicos e só reforça o diagnóstico que o Ministério da Saúde fez desde o começo de que o Brasil tem um número insuficiente de profissionais médicos diante do mercado muito aquecido isso é mais grave ainda para a atenção básica de saúde e é mais grave ainda para as unidades básicas de saúde que ficam nos bairros mais pobres nas regiões mais vulneráveis isso só reforça a estratégia e o esforço do Ministério da Saúde de por um lado estimular profissionais brasileiros monitorar chegar aos profissionais brasileiros não permitir qualquer tipo de acordo sobre não cumprimento da carga horária e por outro usar todas as estratégias como uma delas foi da cooperação internacional todas as estratégias para trazer médicos de outros países nós só estamos conseguindo preencher o pior IDH do Brasil com profissionais médicos por conta da cooperação internacional que nós fizemos com o Ministério da Saúde de Cuba então isso só reforça temos que usar todas as estratégias não só aqui no Brasil mas buscar médicos de outros países para atender os milhões de brasileiros que estão esperando atendimento se os mais de mil médicos se todos eles comparecerem até o dia 12 de setembro 4 milhões de brasileiros passarão a ser atendidos brasileiros que não tinham médicos nos seus postos de saúde passarão a ser atendidos olhando para esses 4 milhões de brasileiros nós vamos monitorar a chegada e se não tiver o comparecimento usar de todas as estratégias necessárias para trazer médicos para esses postos de saúde em relação a esse caso de CIF nós todos os casos tem uma coordenação estadual do programa que quando pega alguma informação ontem foi relatado na chegada vai ver detalhadamente qual é o caso qual é a situação qual é a situação desse profissional para onde quer ir porque tem um critério de vulnerabilidade foi feito um processo de opções de seleções que tem um critério de vulnerabilidade ou seja um profissional não pode escolher estar em uma área menos vulnerável para ir trabalhar em uma área ao contrário estar em uma área mais vulnerável com maior concentração de pobreza e IDH mais baixo para ir trabalhar em uma outra área então será analisado detalhadamente pela coordenação estadual do programa para uma decisão sobre remanejamento ou não Ministro bom dia Marcela da VG.com minha pergunta é bem parecida com a do André eu queria que o senhor explicasse para o governo a que se deve essa desistência dos médicos e se não há um temor de desvaziamento do programa eu acho que num primeiro momento no primeiro dia o que para nós é o mesmo drama que secretarias municipais secretarias estaduais tem em todo o processo de seleção pública a dificuldade porque o mercado é muito aquecido vários dos profissionais o que relataram foi o seguinte eu tinha interesse mas consegui um outro trabalho eu tinha interesse inicialmente fui trabalhar em outra área ou seja o mercado extremamente aquecido nós o primeiro retrato que nós temos é o drama que os municípios e estados vivem isso só reforça temos que usar todas as estratégias possíveis para trazer médicos para atender a população brasileira me perguntaram ontem o senhor acha que é um boicote eu acho que se for é de uma perversidade quase inimaginável todos os filtros foram feitos para garantir quem realmente tinha interesse se algum profissional confirmou que vai homologou só para ocupar a vaga para nenhum outro profissional ir para aquela vaga se isso acontecer onde é uma perversidade quase inimaginável por isso que é importante os municípios terem até amanhã quem quiser aproveitar colocar essa vaga disponível já para os médicos que estão fazendo a seleção dos municípios a partir de hoje do segundo mês de inscrições é muito importante que os municípios confirmem a desistência até amanhã e até o dia 12 de setembro nós vamos acompanhar o comparecimento desses profissionais das unidades de base de saúde sempre reafirmando para os municípios não será aceito no programa qualquer tipo de negociação sobre cumprimento de carga horária não será aceito isso no programa e até o dia 12 de setembro esse profissional tem para comparecer e começar as atividades do programa nesses bairros casos não comparecer até o dia 12 de setembro será excluído do programa isso só reforça usarmos todas as estratégias mostra como foi não, ele fica um período totalmente excluído esse é um dos critérios de exclusão do programa isso só reforça também termos usado todas as estratégias como nós usamos na cooperação internacional qual que é o retrato de hoje qual que é o retrato de hoje alguns municípios com médicos que homologaram confirmaram com bolsa garantida que ainda não compareceram e mais de 200 municípios que não teve nenhum médico que escolheu que selecionou os piores IDHs as regiões mais pobres do país vão receber médicos porque contra essa cooperação internacional então esse é um pouco o contraste por isso só vai reforçando os diagnósticos que nós fizemos e os passos que nós temos que ir dando para levar médicos para a população que mais precisa eu falei estão repetindo hoje a ouvidoria do ministério entrando em contato com cada município as coordenações estaduais também além da coordenação estadual no local entrando em contato e ouvidoria do ministério entrando em contato com cada um dos municípios hoje os médicos podem chegar até o dia 12 de setembro começar a sua ditada até o dia 12 de setembro que é o prazo para poder entrar aí entram começa a contar esse mês para a bolsa de remuneração que vão ter além de todas as outras coisas de instalação do programa os municípios que notificarem a coordenação nacional até amanhã dia 4 até o final do dia 4 da confirmação da desistência do médico ele tem a vantagem que ele vai poder essa vaga não ocupada entrar na bolsa de vagas que estão sendo selecionadas pelos mais de 3 mil médicos no segundo mês de seleção acho que é importante se eu colocar a título que aconteceu com o Provab nós tivemos no Provab 6 mil inscrições 4 mil 800 que homologaram 4 mil 300 que começaram o programa depois 4 mil que tiveram fiscalização e tiveram retirada e hoje nós temos em torno de 3 mil e 500 profissionais esse processo de migração e de oferta e de opção dos profissionais ele no mercado de trabalho médico brasileiro dentro das opções profissionais ele é comum como acontece também como a gente falou nos concursos públicos nas seleções principalmente na área da atenção básica nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal e aí e aí